De um lado a noiva de grinaldo e véu E um vestido feito de papel Sujo como quem está Ali, mas não queria estar Sapatos nela já não há Pés descalços ambos a sangrar E o noivo continua paciente Esperando em frente ao altar Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar O preço ele já pagou A festa preparada foi Não há mais nada a fazer Só lhe resta esperar Até quando ela deixará O casamento para continuar Encantada com o que nesse mundo está Ó Senhor, venha nos despertar Pois só cabe a nós O encontro apressar E como noiva te clamamos Venha nos perdoar Pois contigo queremos estar Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se E se curtir o vídeo, clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais